Tudo bem, abovo? Vamos aos trabalhos nesta quarta-feira. Bom, vamos falar de um tema que eu estou chateado, que aconteceu, que foi a lesão do Derek Henry. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, vem com a gente para mais conteúdo aqui nesta semana. E, bom, era um acidente esperando para acontecer. Quem ouve o podcast, acho que vai lembrar de um episódio que eu fiquei conversando com o Davis uns 5, 6 minutos que a carga de trabalho, vamos dizer assim, do Derek Henry estava uma coisa completamente fora do padrão da NFL. E mesmo o Derek Henry sendo praticamente um protótipo de exterminador do futuro, e abrindo um parênteses aqui, o cara pessoalmente, ele é trincado, o cara é muito grande. Ele é muito grande. Para um running back, não parece um running back, ele é alto, para um running back ele é muito, muito grande. Poucas vezes eu fiquei tão com medo de uma pessoa, de um ser humano, como eu fiquei ao ver o Derek Henry. Eu já falei aqui, se precisar de um reboot da franquia exterminador do futuro, para ter um exterminador no lugar do Arnold Schwarzenegger, eu acho que tem que ser ele. E eu tinha comentado no podcast, assim, gente, está desumando isso que está acontecendo. Vai dar ruim. Os Titans precisam dividir um pouco as carregadas para poupar o seu maior ativo, que é o Derek Henry. Fazer uma analogia com outro esporte foi basicamente um time de uma escuderia, um time de Fórmula 1, usar um motor de um jeito completamente bizarro e dar, tipo, sei lá, 50% a mais de volta do que precisava no treino de sexta-feira, e aí vai ter que trocar a peça do motor. O problema aqui é que não dá para trocar essa peça do motor por uma peça nova. O Derek Henry não tem substituto no Tennessee Titans, não tem substituto na Free Agency. uma possibilidade poderia ser trocar pelo Melvin Gordon, do Denver Broncos, porque os Broncos já trocaram o Will Miller, então já sabem que não vão em lugar nenhum. Mas agora são duas horas da tarde da terça-feira, eu estou gravando esse vídeo e não teve essa troca. A alternativa dos Titans, daqui a pouco eu falo qual foi, que não tem muito o que fazer. Mas, ó, tem algumas estatísticas aqui do ESPN Stats & Info. O Derek Henry teve 1.064 toques na bola desde 2019. Dois anos e meio, mil toques na bola. O segundo colocado, para vocês terem ideia, é o Dalvin Cook com o 815. A distância do primeiro para o segundo, do Henry para o Cook, é praticamente a mesma da distância do segundo para o décimo primeiro. O Derek Henry, isso aí eu vi, eu estava na transmissão do jogo, né? Aí quando eu vi o Derek Henry sentindo, eu falei, putz, cara, aconteceu que eu estava preocupado que fosse acontecer. O cara machucou. Aí eu abri o Slack, que é a nossa comunicação com o Departamento de Pesquisa da ESPN americana, que é o ESPN Stats & Info. Aí eu falei assim, escuta, eu estava preocupado esses dias aí que o volume do Derek Henry está completamente fora da média. Eu nunca vi isso. Em 20 anos assistindo o NFL, eu nunca vi isso. Quando foi a última vez que um cara teve tantas corridas como o Derek Henry? Isso entrando no jogo. A resposta, O.J. Simpson em 1975. Eu falei O.J. Simpson no vídeo, vai aparecer nos recomendados, coisas que não tem nada a ver com o地方 americano, provavelmente, né? Aqui do lado. Mas é isso. Na época, o ataque do Buffalo Bills era o O.J. Simpson. Basicamente, era ele e ele e ele. Só que era uma outra época da NFL, por dois motivos. Primeiro que todos os times quase faziam isso. Às vezes com mais de um running back, mas basicamente o ataque terrestre ele dominava na NFL. Primeira corrida. Tentem assistir um jogo dessa época. Tirando alguns times como, sei lá, o Dallas Cowboys com o Roger Staubach, o Pittsburgh Steelers com o Terry Bratchel, mas até os Steelers corriam bastante com a bola. Peguem um jogo aleatório dessa época aí, sei lá, Buccaneers e Vikings em 78. Uma coisa assim. A primeira descida corrida, a segunda descida corrida, tem no YouTube, tentem assistir depois. E um segundo ponto é que eram 14 jogos em 75. Hoje são 17 jogos. Não teria o menor sentido o Derrick Henry ter essa mesma carga parecida com o que o OJ teve em 75 e não acabar machucando. Até porque ele já vem de uma carga elevada do ano passado. Infelizmente, é a terrível realidade da posição de running back. Christian McCaffrey machucar, infelizmente, não surpreende. O Derrick Henry machucar, infelizmente, não surpreende. Porque o volume é muito acima da média. Passados os oito jogos, sabe quando foi a última vez que o running back teve 219 carregadas num ano depois de oito jogos? Nunca. E o Derrick Henry praticamente não terminou o jogo inteiro. Nunca. Nem o OJ em 75 teve 211, nem o Terrell Davis com os Broncos em 97 teve 215. Nunca. O running back nunca correu tanto com a bola como o Derrick Henry neste ano. Por mais que ele seja diferenciado pelo tamanho, pelo protótipo da posição comparado ao resto, não dá, cara. Os Titans foram negligentes. Eles poderiam ter equilibrado um pouquinho mais essas carregadas, especialmente em final de jogo, especialmente com a liderança. Os Titans foram extremamente negligentes. Eles não protegeram o seu bem maior, que era o Derrick Henry. Para vocês terem ideia, com o Derrick Henry em campo, o rating do Tannehill, QBR de 0 a 100, é 24 pontos maior do que com o Henry sem estar em campo. Foi negligência isso. Foi negligência. Eu até entendo o argumento. Pô, mas tem o Derrick Henry lá e eles não vão usar? Não estou falando para não usar. Mas olha a diferença do Dallas Cowboys com o equilíbrio de carregadas com o Ezequiel Elliott e Tony Pollard. Passou muito do ponto. Eu acho que eles têm que usar. Eles pagaram o cara para isso. Eles estruturaram o time em função disso. Tem um quarterback bom no play action. Tem uma arma boa no play action com o AJ Brown. O play action dos Titans é muito bom. Muito em função do Derrick Henry também, do volume que ele tem. Mas não precisava ter passado tanto do ponto como passou. Ele tinha 27. Porque esses números aqui ficam abstratos. 219 carregadas, toques na bola. Gente, ele tem 27 carregadas por jogo. O segundo colocado, o Rodalvin Cook, que também tem histórico de lesão, mas jogou menos nessa temporada, com 20 carregadas por jogo. 7 carregadas por jogo a mais. Em 10 jogos, isso dá 70 vezes correndo com a bola. Com o destaque que, quando você corre com a bola, como que a jogada acaba? De 3 formas possíveis. 4 formas possíveis. Ou touchdown, ou você sai do campo, ou você sofre um fumble, ou você é tacleado. Qual dessas 4 é o que mais acontece? É o cara ser tacleado. Você imagina você tomar contato mais ou menos umas 18, 19 vezes por jogo. Por aí. Eu acho que dá pra colocar assim, correndo 27 vezes com a bola. É muita coisa, uma temporada de 17 jogos. Então, os Titans foram negligentes. Estão com 2-0 em cima dos Colts na divisão. Estão com campanha positiva na UFC South. Vamos ver o que vai acontecer. A alternativa de Tennessee foi o Adrian Peterson. Não deve dar certo também, porque não é o Adrian Peterson, deve ser o Edmilson Tavaik. Embora seja um corredor físico ainda, mas não vai ser a mesma coisa. O que o Tennessee tem que fazer agora, e o Donta Freeman também, o que o Tennessee tem que fazer agora? Não pode abandonar o jogo terrestre, tem que continuar dando volume terrestre, porque com o volume o play-action vai poder ser utilizado ainda. Mas a situação não é boa. Eu acho que isso dá pra gente falar. Porque é como se um time, é como se os Packers perdessem o Aaron Rodgers, é como se os Chiefs perdessem o Mahomes. Basicamente é isso. Com sorte, ele pode voltar pra pós-temporada, mas hoje o cenário não é bom. O Dirk Henry, por uma negligência do TNT... Negligência não, acho que imprudência, acho que imprudência é a palavra certa. Por uma imprudência do Tennessee Titans, o Dirk Henry vai perder muitos jogos e possivelmente está fora da temporada. Então é isso. Eu estou triste, sinceramente, com isso, porque é muito legal ver o Dirk Henry jogar. É, pra mim, o melhor running back da NFL. E os Titans fizeram um bom contrato com ele. Eu acho que o contrato do Dirk Henry não merecia tantas críticas como outros contratos até mais caros. e o que me incomoda foi esse volume kamikaze com o Dirk Henry. Infelizmente, ele acaba machucando, porque mesmo sendo o Terminator, ele ainda é humano. Uma pena. Tá bom? Precisamos mostrar que podíamos. Coloca aí nos comentários que eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre o Dirk Henry? Não sobre o Dirk Henry, mas sobre o Tennessee Titans. Se o time sem o Dirk Henry ainda vai ganhar a divisão, você acha que o Indianápolis consegue uma recuperação, o Tennessee entra em uma espiral negativa. Essa pode ser uma das histórias do restante da temporada. Tá bom? Beijo carinhoso pra mais conteúdo. Curte, plus! Assine. Vai aparecer aqui o negócio e os vídeos também pra você ver e se inscrever no canal. Beijo carinhoso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!